O samba além do samba no pé. Bom, hoje eu escolhi esse tema para vocês porque muitas vezes a gente associa, quando a gente fala de samba como dança principalmente, para quem nunca teve contato com dança, ainda não está dentro desse universo, vamos dizer assim, a primeira coisa que se associa em relação à dança do samba é o samba no pé. E isso acontece, é muito comum acontecer porque a gente tem essa relação da visão do samba, vamos dizer assim, quando fala a palavra samba, a primeira coisa que vem aparecer na tua cabeça é o carnaval. E muitas pessoas associam a dança do samba àquilo que ela vê num desfile de carnaval. Então, principalmente se for uma mulher, aonde ela vai se basear? Ela vai olhar? Ela vai olhar sempre no movimento das dançarinas, das passistas que estão lá na escola de samba. E o que elas mais veem numa passista? É o samba no pé. Então, muitas pessoas associam essa dança apenas a essa ação de se criar um samba no pé. E quando a gente fala, dentro desse estilo, inclusive, de se dançar o samba, que a gente até dá essa nomenclatura de samba no pé, mas que, na verdade, envolve toda a composição de movimentos corporais que compõem a dança do samba, a gente começa a entrar num outro universo. E entender que, assim como na música do samba, o samba como gênero musical, ele tem vários estilos, a dança também tem. Então, a gente tem, inclusive, com às vezes os mesmos movimentos, são movimentos que compõem a dança do samba, a gente consegue dar essa interpretação para vários estilos de se dançar samba. Porque existem várias formas da gente dançar o samba, assim como a música do samba também é caracterizada em diferentes estilos. Então, vou dar uns exemplos aqui para vocês, para que vocês possam entender todo esse universo que engloba o samba. O que é o samba, vamos dizer assim, no seu universo mais generalizado? E não simplesmente segregado numa ação de dançar samba através do samba no pé. Então, vou começar pela música, tá? Inclusive, fiz aqui, eu tenho uma colinha aqui legal, porque eu quero colocar bastante detalhes aqui para vocês, para que vocês consigam entender. E entendendo tudo isso, é que vocês vão chegar na dança e vão ver que o samba é algo muito rico, é algo, como eu falo mesmo, muito além de sambar no pé, tá? Vamos pensar em música primeiro, para a gente poder entender de onde vai vir tudo isso, né? O samba, como um gênero, o gênero musical é o samba. Mas dentro desse gênero musical, existem várias formas de você interpretar um samba, de acordo com aquilo que ele representa, ou muitas vezes de acordo com a instrumentação que ele é composta, né? O compositor vai fazer o samba lá, dependendo de como ele compõe o arranjo dele, o tipo de instrumentação que ele usa, e o tipo de tema que ele usa, o samba é caracterizado. Vou dar uns exemplos aqui para vocês. Vamos começar por ele, o samba-enredo, né? Que é o que vem mais na cabeça de todo mundo, porque é aquilo, a gente associa muito o samba àquela ação do carnaval, né? Essa festa que é o carnaval. O samba-enredo, por exemplo, é um samba, ele surgiu no Rio de Janeiro, década de 30, e é um samba que ele tem como característica, a característica para ele ser um samba-enredo, é ele contar a história daquilo que a escola de samba quer representar. Então, ele canta o tema proposto por uma escola de samba, tá? Então, ele tem essa característica. Para ele ser caracterizado como um samba-enredo, ele tem que cantar aquilo que a escola propõe. E eles começaram a vir, no começo nem era tão acelerado como é o andamento hoje, foi passado o tempo que isso foi acelerando. Mas lá na década de 30, começo, onde ele foi surgindo, onde surgiram as primeiras escolas de samba, o negócio nem era tão acelerado. Mas eles tinham sempre essa preocupação de cantar um tema proposto pela sua escola, ou de homenagear a própria escola. Quem não conhece o famoso samba da Clara Nunes, que é o Portela, eu nunca vi coisa mais bela. São vários sambas que cantam realmente o amor que a comunidade tem à sua escola, a escola que ela defende. Então, isso é uma característica, por exemplo, do samba-enredo, que caracteriza ele como um samba-enredo. E como instrumentação, gente, é percussão pura, né? Vocês percebem que tem muito instrumento de percussão, tem alguns instrumentos de corda, mas o forte dele é o instrumento de percussão. O samba de partido alto. O partido alto, ele é um samba de letras, a gente fala de letras improvisadas, né? Que são sambas que normalmente cantam aquilo que é vivido dentro das comunidades, dos morros do Rio de Janeiro. e as comunidades mais carentes. Então, são letras que têm muita representatividade nesse estilo. E a instrumentação dele é uma instrumentação mais forte, de batidas mais intensas, do tum-ta-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum, que pega mais para esse lado, justamente por cantar e representar as comunidades do morro e as comunidades mais carentes. Grandes intérpretes desse samba são Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, né? Martinho, por exemplo, que canta muito a Vila Isabel, né? Ele é também muito relacionado, os cantores e compositores muito envolvidos com as suas comunidades. É muito bonito o samba de partido alto, justamente por ter essa simbologia. O pagode. O pagode é um estilo de samba da minha pesquisa, Rio de Janeiro, década de 70, e é um samba excelente para baile. Sabe aquelas reuniões? O pagode é isso, é uma grande reunião, né? Vamos nos reunir para cantar e dançar samba. E são sambas que são muito bons para se dançar. Inclusive, para bailes, são os sambas preferidos que a gente gosta, que é o estilo do pagode. Porque o pagode é aquele tipo de samba que tem muita instrumentação de percussão, então ele é um samba muito fácil da gente encontrar a batida, da gente encontrar a percussão dele e achar o ritmo, né? Para o dançarino poder interpretar. E são sambas muito repetitivos, né? Às vezes repetitivos em estrofes, em letras. Então ele é um samba que vem com essa pegada. Eles falam que é o grande samba de baile, né? Então tem vários grupos que compõem, tem muitos instrumentos tocando, principalmente muita força nos instrumentos de percussão, né? Então grupos, são famosos os grupos que cantam o pagode, né? Fundo de Quintal, tem vários grupos de pagode, arte popular e por aí vai. E também os grandes compositores, né? Jorge Aragão, excelente compositor de pagode. Arlindo Cruz, que são maravilhosos dentro desse tipo de samba, desse estilo de samba. E é muito bom para se dançar. Para quem começa a aprender a sambar, são os melhores sambas para a gente começar, né? Porque justamente por essa facilidade de encontrar os sons de percussão que esse tipo de samba propõe. O samba canção, o samba canção já é um samba lá na década de 20, que vem com aquela pegada romântica, né? É um samba que canta o sentimento. E ele vem com os sambas que têm os andamentos mais lentos e vem justamente com essa proposta. Quem já não ouviu falar As Rosas Não Falam, né? Que é um samba lindíssimo, com aquela pegada do... Maravilhosa a batida de samba dele, mas que vem justamente, que caracteriza o samba como sendo um samba canção, é justamente o seu romantismo e contar, né? Expressar o sentimento. Bonito, né? Bem legal. Samba carnavalesco. Samba carnavalesco, diferente do samba enredo, é o samba dos bailes de carnaval. Porque carnaval não é só avenida, né? Carnaval tem várias interpretações. Dentro, por exemplo, dos salões de baile. Dentro dos salões de baile, a gente dança carnaval. São os carnaval de salão mesmo, né? Então, é muito caracterizado aquele samba do tipo da marchinha, sabe, as marchas de carnaval? E não só marchinhas, marchinhas tradicionais, mas marchas como o tipo Cidade Maravilhosa, né? Que são sambas que já tem um... Pega aquela pegada mais da marchinha, mas que vem com essa proposta dos sambas de salão de carnaval, né? Balancê, Cidade Maravilhosa, e por aí vai todas as marchinhas tradicionais que vocês já devem conhecer. Um outro tipo de samba é o samba exaltação. Então, o samba exaltação é um samba que canta normalmente, são letras mais nacionalistas, e que são sambas que normalmente cantam as belezas do Brasil. Então, o samba exaltação mais famoso que existe é a Aquarela do Brasil, do Arim Barroso, né? Que é um samba super conhecido e que retrata todas as belezas do Brasil. A Aquarela Brasileira também, que eu conheço na voz do Martinho da Vila, acho lindo, que vão sempre falando um pouco, eu falo que são letras nacionalistas, né? Que falam da nossa nação, né? Da nação brasileira. Samba de breque. Samba de breque é aquele samba que tem como característica justamente o quê? A pausa. O breque. Vocês já ouviram o samba de breque? Vocês podem ir comentando aqui comigo, tá, gente? Quem quiser comentar, vai falando aí junto comigo, coloque o que você também, seu conhecimento, vai me contando, vai me conversando aqui junto. Samba de breque é aquele samba que tem as pausas, né? Não sei se vocês já ouviram o samba de breque. Normalmente, o compositor, ele põe uma pausa e ele normalmente retrata com falas, o próprio trecho de canção, mas normalmente com falas, que são falas que levam até para um lado humorístico ou então para um lado crítico, né? Então, tem o Moreira da Silva, por exemplo, é um grande compositor de samba de breque, né? Que você justamente dá aquela pausa para as pessoas cantarem. Estou colocando tudo isso para vocês até com uma curiosidade, né? Porque eu acho que é muito legal a gente entender, já que a gente está falando de samba, então vamos entender um pouco de todo esse universo riquíssimo, né? Que é o samba, né? E não só achar que é uma música de tum-ti-ti-ti-tum, né? Porque tanta coisa legal para a gente conversar e entender. E eu queria colocar isso para vocês. Assim como o samba, assim como no seu gênero musical, ele tem vários estilos de se interpretar a música, a dança não é diferente. A gente tem vários estilos de se interpretar a dança, tá? Samba de salão, por exemplo, a gente tem tanto a interpretação... Vamos falar de samba A2, né? Dançado A2. Samba de gafieira, que é o samba bem característico do Rio de Janeiro, um samba lindo, maravilhoso, com muitos floreios, muitos enfeites, muitos movimentos de samba, né? E através de combinações, de muitas combinações de figuras que se envolvem, inclusive, nessa dança, que é o samba solo, como a gente fala, que é onde está muito envolvida essa questão do samba no pé. Inclusive, a gente usa muitos elementos, muitas figuras de samba que são utilizadas também no samba de gafieira, quando você vai dançar A2. Tem uma forma de se dançar o samba, que é o pagode, que é um pouquinho diferente, né? Que já vem para uma pegada mais de... com muita rotação de bacia, quedinhas, cadeirinhas, e cada um característico aí da sua região. Eu, por exemplo, quando eu comecei a dançar em São Paulo, dançava-se o pagode, né? Depois de um tempo que eu fui conhecer o samba carioca, que é o samba de gafieira, da dança de salão da Pathy, falando de dança de salão, eu conheci depois e acabei me apaixonando pelo estilo que é maravilhoso de se dançar, né? Samba rock, tem várias formas de você interpretar o samba numa dança A2. E tem esse lado do samba solo, que utilizam todas essas figuras. Então, sambar, sambar sozinha, dançar sozinha, não é só sambar no pé. A gente usa muito as figuras de ligação entre uns movimentos e outro, fazendo essa combinação. Quem tem... tem tido a possibilidade de me acompanhar sempre nas minhas lives, vê que eu falo muito da formação da dança, o meu método foi construído através da formação da dança pelo estudo do movimento corporal. E como você movimenta o seu corpo, como você desenha as figuras dentro do seu corpo, você compõe a dança, né? Associando toda essa movimentação corporal àquilo que você está escutando na música. Então, é assim que a gente constrói a dança. E muitas figuras que são colocadas, que são formadas dentro dessa dança que a gente faz solo, isso também é aplicável numa gafieira, é aplicável num pagode, num samba rock. Então, muitas figuras não fazem parte só daquela dança, fazem parte do universo do samba, do samba como dança. Tá legal? Então, eu queria trazer esse tema para vocês hoje, para vocês entenderem um pouquinho de como é o samba, né? Que é algo tão bacana e tão bonito da gente falar, faz parte da nossa cultura, né? E para que a gente possa entender a dança, muitas vezes, a gente precisa entender um pouquinho, né? Da música, de tudo o que acontece dentro desse universo. E o que eu vou dançar com vocês hoje aqui, eu vou pegar, claro, que a gente trabalha na linha do samba, dessa dança do samba solo, né? O meu método chama-se Samba Ginga porque eu desenvolvo toda essa proposta de se aprender a dançar o samba, de se entender como funciona o corpo da dançarina de samba e utilizando a movimentação corporal. e, claro, que o samba no pé faz parte de todo esse processo. Então, eu vou pegar hoje uma figura, claro, eu vou colocar a partir do samba no pé porque eu quero que vocês dançam, que vocês estimulem essa movimentação no corpo de vocês e eu vou pegar uma figura que a gente chama ela na dança de picadinho ou então, alguns conhecem como picadilho, tá? Que nada mais é do que uma movimentação corporal de rotação de bacia, que eu trabalho muito dentro do meu método que envolve muito essa questão da ginga, de uma ginga de rotação que eu falo. E combinação dessa ginga de rotação, a gente cria uma figura que a gente dá esse nome de picadinho ou de picadilho porque ele é uma movimentação mais picada como a gente fala, tá? E essa movimentação pra quem está dentro do universo do samba como dança conhece esse movimento aplicado a gafieira, aplicado ao pagode, aplicado a uma série de formas de se dançar o samba e aplicável também à sua dança solo, ao seu samba solo. Então, eu quero mostrar pra vocês que o samba não tem aquela figura que é dessa dança, figura que é dessa dança. Assim como no gênero musical, não é aquela ah, o partido alto tem esse ritmo, o pagode tem esse ritmo. Não, tudo é samba. Tudo vai tocar pra você num ritmo binário em tunkski tunkski tun. Só que dependendo daquilo que ele quer propor, ele tem a sua característica maior. E é a mesma coisa com a dança. Então, eu vou apresentar pra vocês um picadinho hoje dentro de uma movimentação e vou aplicá-lo ao samba no pé. E aí, vocês vão ter ideia de como funciona esse movimento. E aí, quem sabe futuramente se um dia você for dançar uma gafieira ou se você for dançar um pagode, o dia que você começar a aprender esse ritmo ou se vocês não conhecem ainda ou já dançam, vocês vão falar caramba, é isso, né? É o picadinho que eu vi lá no samba no pé. Então, não é um passo de samba no pé, é um passo de samba, é um movimento de samba. Legal? Então, se todo mundo estiver pronta, bate papo bom, né? Eu gosto. Olha só, se todas estiverem prontas, eu vou fazer a prática agora com você, tá bom? Então, separa aquele metro quadrado na sua casa, porque eu não preciso mais do que um metro quadrado para você poder colocar o seu samba em prática aí dentro da sua casa, tá? E vamos começar, então, a praticar aqui o nosso, a nossa proposta de hoje. Então, vamos lá? Todo mundo prontinha? Vou colocar a música, rápido aquecimento, tá bom, pessoal? Vamos dar aquela esquentadinha nas articulações, prestem atenção hoje bastante na mobilidade dos seus pés, na mobilidade dos seus tornozelos. Eu quero os joelhos bem soltinhos, tá? É bastante importante estar com os joelhos bem soltinhos e hoje nós vamos focar nessa rotação de bacia, tá bom? Então, eu vou aquecer bem a bacia de vocês aqui. Então, vamos lá. Sonzinho para deixar mais gostoso. Vamos lá. Vamos começar subindo e descendo na meia ponta do pé. Sobe, desce, sobe, desce. Já deixa os joelhos soltinhos, tá? Não estica os joelhos. Vai massageando os seus pés no chão. Aê! Ficou! e agora um de cada vez. Um, dois, o joelho vai começar a pontuar para frente, ó. E aí você já vai começar a mobilizar também o seu quadril. Sua bacia vai começar a fazer isso aqui, ó. Para frente e para trás. A sensação que você tem é sempre do bumbum empinadinho, tá? Não põe o quadril para frente. Olho quadril, né, ó. Flexão, o bumbum para trás. E mobilir. Aí! E agora eu vou acelerar. Você vai fazer como se fosse dar uma corridinha, ó. Vai no ritmo do sangue. Ticutu, 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 ticutu. Esquenta, esquenta as pernas. Ok? Vai segurando, sobe na meia ponta do pé, peso na frente do pé e roda sua bacia. Lado, o outro. Importante, tem que rodar tudo, ó. Tá? A bacia toda. Isso. Imagina que você está segurando, ó, em alguma coisa para segurar o seu tronco. Não deixe o tronco junto, ó. Ó, quebra. Quebra o tronco da bacia, sinta a sua cintura em movimento. Tem movimento na cintura, no abdômen, todo o corpo. E agora, pulsa. Tá, ticutu, ticutu, ticutu. Espeito, tornozelo, em quadril. Aê! E agora, cada rotação que você fizer, você vai andar um pouquinho, ó. Vai saindo do seu lugar. Posa e vai saindo do lugar. Dando um pouquinho para trás, dando um pouquinho para a frente. Aê! E agora, eu vou acelerar como na corridinha, ó. Desliza desde os pés, mas não é pé, gente. Tem que deixar chegar no cumbum. já estou com calor. Aê! Relaxa. Isso. E agora, só vai movimentando essa bacia para um lado e para o outro. Isso. Quadril bem aquecidinho. Isso, para mim, hoje, é o mais importante, tá? É aprender a mobilizar a bacia como um todo. muito bom. Esquentadinha básica no corpo, né? Que é importantíssimo para ninguém começar a fria. Se bem que hoje está bem calor, mas nunca a gente deve deixar de aquecer. Legal? Eu coloquei uma meinha, tá vendo? Nessa minha perna aqui, ó. Para vocês conseguirem diferenciar uma perna da outra. Tá legal? Então, eu tenho uma perna que está com meia e a outra está sem. Tá bom? Só para facilitar visualização, em vídeo. Gente, o que é movimento picadinho? Movimento picadinho é esse movimento onde você trabalha essa rotação. Tá legal? Então, vamos fazer o exercício de rotação? O exercício de rotação, aqui, o principal, é você conseguir girar a sua caixa toda. Não é um movimento de rotação só de pé, de pé, não. É um movimento da sua bacia. Então, como é que você vai trabalhar essa ação? Primeiro, fique com apoio sempre na frente dos pés. Tá legal? Quando você sobe na meia ponta, eu falo aquilo que é importante, você não precisa falar no salto 7, mas tenha a sensação de que você quer tirar um pouquinho os calcanhares do chão. E quando você sobe na meia ponta do seu pé, você tem mais mobilidade aqui nos seus arcos, você tem mais mobilidade, por exemplo, nos seus joelhos também. E também no quadril. Isso vai te ajudando a soltar o quadril e manter os quadris, que não é muito simples para algumas, isso depende muito também da forma do seu corpo, manter esses quadris sempre em flexão. Então, o que a gente precisa? Manter o quadril em flexão é ter a leve sensação de que o seu cumbum está sempre empinadinho para trás. É a ação de se sentar. É como se você quisesse se sentar. Quando você sentar, você é obrigada a mobilizar a sua bacia, mobilizar os seus quadris em uma ação de flexão. O que a gente deve tentar evitar é colocar essa bacia para frente a ponto de você querer abrir essa virilha, esticar esses quadris, entendeu? De estender. Isso aqui dificulta muito o movimento. No caso do samba, que é uma dança que tem muito característica essa coisa de ir para baixo, de ir para o chão. Tá bom? Então, eu quero sempre tentar manter a flexão dos seus quadris com essa sensação do bumbumzinho empinado. Estando nessa posição, gente, olha esses joelhos, tá? Nada de esticar joelho. Relaxa, porque essa articulação é muito delicada e precisa estar sempre em movimento. Então, não vamos massacrar os nossos joelhos. Deixa ele bem soltinho e agora você vai rotacionar a sua bacia para um lado e para o outro. O grande barato desse exercício, de você ter a sensação desse movimento no seu corpo é que você consegue dissociar o seu tronco da sua bacia. Se eu puser as minhas mãos aqui, é exatamente esse movimento que vocês estão vendo. A bacia e o peito querem dançar em direções contrárias. Então, se eu vou rodar minha bacia para um lado, é como se eu quisesse rodar o peito para o outro lado e vice-versa. Então, eu tenho sempre essa sensação do movimento em oposição. O que seria um movimento sem essa sensação? Seria você rodar a sua bacia e deixar o peito junto, ó. Ó, eu não vou trabalhar com esta sensação no meu corpo. Eu vou trabalhar com esta sensação. Como se as minhas mãos quisessem deslizar em direções contrárias conforme eu rodo a minha bacia. Se isso for muito difícil para você fazer de começo, né? Vamos supor, é a primeira vez que eu estou fazendo esse exercício. Se isso é muito difícil, trabalhe com um suporte, tá? Você pode usar, por exemplo, o encosto de uma cadeira, segurar, ou é o mais prático que tem na sua casa é a sua parede, tá? A rotada de costas, vocês podem segurar uma parede e trabalhar a rotação da bacia tentando trabalhar como se o seu peito não quisesse sair da parede. Deixa ele encostadinho aqui, use o apoio das mãos para te auxiliar e com isso você começa a ter essa sensação de rotação. Se isso for um pouco mais fácil para você, você pode fazer sozinha, sem o apoio, mas se você precisar da parede é só se segurar, tá bom? Então eu estou lá na minha rotação e agora eu vou começar a desenhar a minha passadinha em cima dessa rotação. Observem que quando você gira o seu corpo para um lado, vamos girar o corpo para um lado? Eu girei. Eu girei aqui para o lado da minha meinha, tá bom? Se você olhar para baixo, você vai ver que o pé, no caso, que o meu pé que está com a meia, ele está à frente do outro. Pelo vídeo, você não vai ver isso, porque eu estou nessa posição. Agora, se eu tivesse de lado para você e fizesse isso aqui, vocês vão ver um pé na frente do outro, tá vendo? Sim? Então eu só vou fazer de frente agora para vocês observarem o movimento. Então olhem vocês mesmos para o corpo de vocês. Escolhe um lado para você rodar a bacia. Quando você rodar a bacia, você vai ver que tem um pé na frente do outro. Se você rodar para o outro lado, olha lá para baixo, olha para o teu pé, você vai ver que você trocou essa posição dos pés. Vai ter sempre um pé que fica na frente do outro. Isso porque eu estou associando todo o movimento da bacia e estou deixando ele chegar até lá embaixo. Certo? Então se eu rodar a minha bacia e deixar chegar até os pés, quando você olhar para baixo, você vai ver que você sempre tem um pé na frente do outro. Tá legal? E o que eu vou fazer agora é ter a sensação de que toda vez que eu eu vou tracionar, eu vou querer subir neste pé que está à frente. Então eu rodo e me apoio no pé da frente. Rodo e me apoio no pé da frente. Rodo e me apoio. E com essa movimentação, eu vou começar a sair do lugar. Eu vou fazer isso aqui, ó. Um e um e um e um Então conforme eu rodo a bacia e vou tendo a sensação de querer pisar, de querer colocar o meu peso na perna que ficou à frente, e se eu começar a tomar a ação de sair do lugar, eu vou começar a conseguir nessa figura a caminhar para frente, ó. Um dois Se eu colocar o apoio sempre no pé que ficou à frente a partir da rotação. O que eu quero que você entenda é que eu não estou pegando o pé e colocando lá na frente, ó. Não é isso aqui. O que a gente está fazendo é rodar a bacia. E quando você roda a sua bacia, vai ter um pé que fica na frente. E é esse pé que você vai dar o passo, que você vai colocar o seu apoio. E aqui eu vou trocar, ó. Troquei. 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 Vou fazer um pouquinho de costas para você que a gente fica mais fácil de você me acompanhar. Vamos lá? Começa a fazer o exercício só aqui, ó. Roda. 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 E agora vai tendo essa sensação de que você quer ir para o pé que fica na frente. Normalmente, gente, o pé que fica à frente é o correspondente ao lado que você girou. Se você girar a bacia para a direita, você vai ver que você está com o pé direito à frente. Se você girar a bacia para a esquerda, você vai ver que você está com o pé esquerdo à frente. e é nele que eu vou um, dois. A gente fala que parece uma patinha. Se é um movimento que a gente está chamando de patinha. E dois. Tá bom? Eu vou caminhando, mas eu vou caminhando através de uma rotação. Então, quem comanda o meu movimento não é a passada. Quem comanda o meu movimento é a rotação da bacia. Então, a partir desse gingado, ó, estou gingando e eu estou desenhando uma ação. Tá? Isso é um exercício que compõe a figura do picadinho do samba. E o picadinho do samba, o que a gente faz agora? A gente pega essa figura e a gente desenha. Desenha como a gente quiser. Tá? E existem várias formas de se desenhar o picadinho e existem várias batidas rítmicas para interpretar o picadinho. Você pode interpretar o picadinho tanto como a gente fez aqui, direto, tum, squi, tum, squi, tum, direitinho. Ou você pode interpretar o picadinho naquele contratempo mais simples do samba. E quem já acompanha o meu método já conseguiu em algumas lives entender que o samba tem uma formação de batida que é muito característica da dançarina, que é o tum, squi, tum. tum, squi, tum. Onde eu bato dois pulsos e um contratempo. Então, eu posso ir alternando nessa movimentação e ter o ponto de batida do meu movimento na hora de cada passada. Então, eu dançaria isso aqui, ó. Um e dois. Um e dois. Um e dois. E com isso eu vou tum, squi, tum. Tum, squi, tum. Tum, squi, tum. Tum, squi, tum. Então, aqui eu já estou dando uma interpretação rítmica para o meu movimento. Tá? O movimento é isso aqui, ó. É ir e voltar. Ir e voltar. Agora, se eu começo a dar um ritmo para ele de acordo com o que eu escuto numa música, tum, squi, tum, squi, tum. Tum, squi, tum. Onde eu piso o pulso, ó. Pulse, contratempo, pulso, espére. Pulse, contratempo, pulso. Eu já estou dando uma cadência para o meu movimento. Tá legal? Então, isso é uma forma de interpretar o seu picadinho. Tá bom? Tem desenho? Tem desenho. Tem um monte de coisa. Mas aí, a gente tem que entrar num estudo já maior do movimento. Hoje, a gente vai brincar com essa figura que é fazer um e dois. Um e dois. para você já ter uma iniciação no seu movimento. Tá? Vamos começar assim para que vocês entendam a colocação dessa figura dentro da dança. Tem muita coisa para se falar do picadinho. Tá? Isso aqui é só um comecinho e também para que você no começo até acho muito legal isso. É não ficar presa em figuras. Tá certo? Porque até a gente fala assim ó, picadinho, eu vou, cruzo e vou. Esse cruze ele é uma consequência do teu movimento. Você pode cruzar ou não. Você pode cruzar pela frente, por trás, começar de um jeito, começar de outro jeito. Você pode desenhar de N maneiras o seu desenho. Desde que você domine isso aqui, ó. Se você dominar isso aqui muito bem, você pode fazer ele em cima de uma perna só com um boleio, com um chutinho, com picada atrás, com bolinha. Você pode fazer com um monte de coisa. Mas o mais importante, você não consegue desenhar nada se você não entendeu um e dois. Então, é isso que a gente vai dançar hoje. Tá bom? Nós vamos dançar a estrutura do movimento e com isso a gente vai fazer samba. Então, para vocês conseguirem construir essa sequência, eu vou dar uma ideia de movimentação para você. Então, a gente vai começar brincando com samba no pé. Ai, não sei samba no pé. Lembra como é que a gente faz quando a gente não consegue sambar no pé? A gente ainda não aprendeu a sambar no pé? O que a gente faz? Usa aquele meu exercício que eu troco e vou colocando a passadinha para trás. Certo? Com isso aqui, você já consegue uma basezinha de samba no pé. E o mais importante é você ir fazendo essa troca pelo pêndulo da bacia. Se você não conhece esse tipo de movimentação, sempre nas minhas lives, procurem nas minhas redes sociais que sempre tem material onde eu coloco esses figuras para vocês. Tá bom? Então, é só me seguir lá nas minhas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, siga as minhas páginas que lá você encontra material disponível. Tá? Hoje, a gente vai focar um pouquinho no picadinho. Então, eu vou construir uma estrutura para você poder dançar. A gente vai brincar com o samba no pé. 2, 3, 4, só trocando, 5, 6, 7, 8. A partir de um samba no pé, eu vou dar um gatilho para vocês. Tá? Por que um gatilho? Que normalmente o samba no pé me coloca numa passada atrás. Então, a partir de uma passada atrás, eu vou criar uma figura de ligação para me colocar numa passada frente. Essa figura de ligação vai ser o S com trocadilho. Tá? Então, eu vou jogar um S por trás e em seguida eu vou fazer aquela troca do atrás e a frente. Quando eu colocar a passada frente, eu já vou rodar a minha bacia. Como querendo chamar o picadinho. E aqui, eu vou dançar o meu picadinho. 1 e 2, 3 e 4. Certo? Eu já consegui colocar ele, por exemplo, dentro desta dança. Tá? Fazer mais uma vez de frente para você ver a minha proposta de hoje. depois eu faço de costas para você me acompanhar um pouquinho melhor. Então, eu vou dar o meu samba no pé. Eu vou sambar. Ah, eu sei sambar assim, eu sei sambar assado. Você vai sambar do jeitinho que você sabe. Se não souber, é só brincar de troca de peso por enquanto. Não põe passo nenhum, põe ginga. Tum, chiquitum, chiquitum. Então, a partir do samba, eu vou soltar uma célula de ligação porque eu preciso ir para frente. Então, a partir daqui, eu vou pôr um S, um trocadilho. Quando eu entrar e passar da frente do trocadilho, eu já vou colocar a rotação da bacia. Isso é a chamada do meu picadinho. E a partir daqui, eu vou brincar com a rotação de bacia. Rotação de um lado, rotação do outro lado. E para voltar para o samba no pé, eu vou buscar um bate e volta para me colocar novamente para trás e vou sambar. E aqui, eu vou criar uma celulazinha de treino para a gente introduzir o picadinho dentro do samba. Fiz a célula de ligação, trinquei. Um e dois, três e quatro, bate e volta e samba. Dois, três. Eu estou em um samba bem simples, bem basicão, só para você poder construir a sua dança. Fazer uma vez de costas para você me acompanhar. Vamos lá. Vou começar sambando e vou marcar. Um, dois, três, quatro, cinco, desce bumbum, seis, sete, oito. Ligação no S atrás, trocadilho, já coloco a perna para frente em rotação externa. Já usei quem? A bacia. A bacia já rodou para eu entrar no picadinho. E aqui eu vou um e dois, rodei para um lado, um e dois, rodei para o outro. Faço um bate e volta e entro no samba no pé. Tchum, 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 tchum. Figura de ligação. Vou entrar no S, trocadilho, passar da frente, ó, já roda essa bacia. E aqui vem tchum, 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 pego o básico e samba. Ok? Isso é uma sugestão rítmica para você. Posso fazer assim, por exemplo, um, dois, em três, posso direto? Tchum, 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 pode. Pego o bate e volta e samba. Só para você ver que picadinho não é um passo pronto, ele é um movimento que eu posso dar várias interpretações rítmicas para ele, tá? Então eu vou brincar com dois estilos, que é fazer picado, tchum, 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 tchum. E eu posso fazer direto, tchum, 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 só brincando com a bacia. Ok? Vamos experimentar? Vamos lá, porque a ideia é experimentar, certo? E esse movimento, para quem conhece a dança da gafieira, para quem conhece, sabe que esse movimento faz parte da dança A2. Tá legal? Então não é um passo exclusivo do samba no pé, certo? É um movimento que você aplica a vários estilos de samba. Então vem comigo aqui, ó. Deixa eu só ver esse samba. vamos nele? Olha só. Vou fazer um vez de frente para vocês verem. Tá brincadeira essa? Começa assim, ó. Vamos começar só fazendo o exercício. Põe uma mãozinha na cintura e vai pisando esses pezinhos conforme você rola para a bacia. Isso. Põe uma mãozinha em cima e a outra embaixo. E agora troca. Isso. E não para a bacia. Põe as duas mãozinhas em cima e não para a bacia. Isso. Agora, brinca assim. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. E começa a andar para frente. Vai brincando. Só brinca. Tchuk, 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 tchuk. Uma mãozinha em cima e a outra embaixo. Duas mãozinhas em cima. Não tem passo nenhum. É só movimentação e dança. Aí. Agora. Vou entrar no seu balão pé. E 1. Ligação. E puxei. E puxei. Ligação. Puxei. E puxei. Vamos tentar. Ligação. Puxei. Só trocando o peso. Troca o peso. Se não souber o som da base do som da no pé, troca o peso. Ligação. Vem. Ligação. Pronto. Puxei. De novo Pode brincar com o seu movimento Tá sambando Fez a ligação Brinca Quer ligar mais? Põe mais E volta para o samba Já sabe sambar? Bota algo a mais Ligação Brinca Ligação Brinca E é tudo na bacia Aê! Muito bem! O Fá Então esse é o picadinho Certo? O movimento que eu queria apresentar para vocês Treino de picadinho Vamos mexer essa bacia Tá legal? E pensa que esse movimento pode gerar muitos desenhos Sim A partir desses movimentos Eu tenho várias interpretações rítmicas Eu posso ir em impulso Eu posso ir em contratempo Eu posso ir direto Tá legal? Ou seja Muito assunto Para a gente bater papo Dentro de uma metodologia de ensino Ok? Então é assim por exemplo que vai funcionar um método Onde eu vou ensinar um movimento para você Então a gente tem a estrutura É assim que o meu método trabalha Eu desenvolvo um movimento E a partir do movimento A gente desenvolve as figuras E a gente consegue perceber Que a gente tem muitas possibilidades Para um tipo de movimentação corporal Nada é através dos passos prontos E através dessa riqueza de movimentação Que tem a dança do samba É que a gente põe o samba Para acontecer em diversas linguagens Linguagens corporais Assim como ele tem a sua riqueza musical Ele também tem a sua riqueza na dança Beleza? Então esse foi o nosso tema de hoje Que era o que eu queria colocar para vocês Que era o samba Além do samba no pé Ok? Estou me sentindo a Dandara A atriz lá que dançou Né? Esse final de semana Muito boa menina, né? Dança muito bem ela Muito expressiva Muito... Uma qualidade de movimentos Maravilhosa Maravilha Eu apresentei aqui um pouquinho Do samba no pé Misturado com uma célula de ligação Até para que vocês entendam Que a dança é construída dessa forma Né? A dança não é construída A partir de um movimento só Ele é uma dança construída A partir de uma série De informações corporais De um movimento que está dentro de você E que acredite É um movimento natural do seu corpo Tudo que nós fizemos aqui De rotação de bacia Não tem nenhuma novidade para o seu corpo Seu corpo faz isso Isso é natural do seu corpo Então a gente pegar essa naturalidade Que existe de movimentação no nosso corpo Para que você possa criar a sua dança E desenvolver uma dança E claro que a movimentação é convertida É desenhada É interpretada De acordo com aquilo que você está dançando E no caso a gente está dançando o quê? A gente está dançando o samba Então todos os movimentos corporais Vão ser colocados E interpretados Para que você construa A dança do samba Tá bom? E dentro dessa riqueza maravilhosa Que é essa Esse ritmo Tá bom, gente? Ok? Então É isso que eu queria colocar hoje Para vocês Muito fácil De compreender Que bom, Vilma Que ótimo Que bom Então às vezes Eu acho muito legal Ter o feedback Sempre de vocês E saber que É aquilo que eu falo Se você consegue desenvolver Um método Uma linguagem Que seja acessível A todas Que queiram dançar E que queiram aprender Esse tipo de Linguagem De movimentação Me sinto assim Fico muito feliz Realmente De poder Encontrar esse caminho Desenvolver Essa forma De comunicação Que seja muito fácil E eu acho incrível Que a gente faz isso Através De uma tela É muito incrível Esse universo Todo Online Do que o online Nos permitiu aqui E que é Super possível De aprender Que é muito legal Para a gente poder Aprender Obrigada, gente Muito bom Então, ó Pratiquem E saiba Que tudo isso É muito Muito possível De se aprender Tá legal? Dentro de um método Legal Dentro de uma Metodologia bacana Que funciona A gente aprende É plausível Para todo mundo Tá bom? Muito obrigada A todas Valeu, gente Muito obrigada Tá bom?